Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder o azul Entre o mar e entardecer Alga marinha vai na maresia Buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate fincapé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho 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 Corre vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Cedinho 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 Corre vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho As perras bruxas Um dizer assim Eu não sei se vem de Deus E a sangue O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus E a sangue O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate fincapé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando mansinho Cedinho, cedinho Corre e vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho